Amigos, essa conta dos corruptos está ficando cada vez mais difícil, né? Enquanto o mundo gira, a bola rola e a corrupção aumenta. Agora o Romário, presidente da CPI, que está abordando essa questão da CBF, está dizendo que o Dunga também tem que entrar na roda. E, enquanto isso, desafia também, mais uma vez, Marco Paulo Deonero, dizendo que como presidente da CBF, como presidente da Comissão do Futebol para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele tinha que estar lá na Suíça para comandar a reunião que monta a tabela. Mas não, mandou a delegada do Burundi. Deve entender muito de futebol essa delegada. Enfim, ele não está querendo ir à Suíça, por razões óbvias. Tem medo de acontecer com ele o mesmo que está acontecendo ao Zé Maria Marim, que já tem aí fiança decretada pela Justiça Americana em 40 milhões de reais. Dinheiro que ele está negociando e, mesmo que pague, vai pegar uma prisão domiciliar em Nova Iorque. Aliás, confortável, é o apartamento dele mesmo. Enquanto isso, meus amigos aqui na Terra, já estão na cadeia também. Lá o seu Duque e também aquele deputado arrogante, o deputado Vargas, ex-deputado que foi cassado, enfim, meus amigos, a coisa está complicada. Enquanto tudo isso aqui na Terra está jogando futebol, lá na Itália, a Justiça Italiana, penso eu que dessa vez, em definitivo, aprovou a extradição para o Brasil do Henrique Pizzolatto, aquele que era do Banco do Brasil e facilitava aí os dinheiros para toda essa curriola. Será que realmente a gente está chegando na hora de dizer que esse jargão jurídico, o crime não compensa, de fato funciona? Tomara que sim.